Música 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 Não, aqui tá calor, porra Tá cozinhando Nossa, aqui tá muito frio, ó, esqueci aí, é do outro lado, né? Música Música Espera aí, se é a sala ou vai essa mesmo? Depende do meu fragment, então tá Música Música Ué, não vai entrar Entrou É, falou nada Do x1 que a gente foi aquela vez Tu não postou Música 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 Tá tudo verde. Psy Kratos, vem que vem. Nossa, essa bala que o Kronos levou. Ah, nem. Cadê uma JS ali? Ah, nem eu só vou falar quando eu morrer. Eu tô com medo de andar no mapa, velho. Meu Deus. Parra. Hum, não acredito. Ah, não. Só comigo, ali. Tá aí? Tá aí. Tá vendo? Ah, velho. O Mork tá lá atrás. Ah, velho. Bala, hein. Liguei o Ponte Batch também, velho. Que frio. O Mork tava lá atrás. Daí eu que tô me agradecendo. Tá pegou. Fecha a porta. Fechou. Tati. Oi. Tá. Tá. Vai me cagar esse cara. Cagou, hein. Ó, mano. Minha... Minha réplica tá matando de MP7. Chora. Eu vi o Sniper. Eu não matei. Eu vi o Sniper ali, mas ele desapareceu. Daí eu pensei, nossa. Nossa, eu tô errando o Prefire. Mata, mata. Alguém me salva, socorro. Ah, meu. Eu tô nas costas, velho. Olha lá. Tô vendo aqui. Falei alto demais. Fiquei me salva. Eu tomei nas costas. Ah, meu. Eu tô cansado. De morrer pelas costas. Vou fazer uma campanha contra isso. Porquês? João. 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 Ah, é esse Morty aí, meu. Eu vou até aula de Skype. Que cara tá lagado, é? O que que esse cara... O cara tá lagado, mano? Morty? Que cara não, deixa eu aqui, meu. Não, não ele. É o Capitão Tre... Capitão lá. Quase o Major. Capitão, sim. O off, isso é o quê? Não, é seco? Sei lá, seco. Ah, sei lá, off, seco. Seco, é. Ai! Tô enferrujada já, cê é louco. As balas que eu errei. Não, 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 não. Mataram o Sniper de... Ai, não. Não. É incrível, eu apareço e tomo a bala na boca. É incrível. Helena, na porta, na porta. Helena me salvou. Oh, nossa. Bomb has been planted. Olha aí, eu comecei a jogar sério. Tomei uma bala na boca e te contou uma coisa. Ai, ai. Olha esse cara aí. Come aí, come aí, come 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 aí. Come aí, come aí. Lucas, cara. Ah, mano. O cara é... O cara é... O carro de cera, é? É tudo freeboi. A gente faz uns 2x8 Ele bata todos os carnafocas Porque tava na... Porque... Meu Deus do céu, o negócio que eu tomei Ah mano, mefe? Ah mano, não... Ah nem... Nossa, eu saí da base Fui pra escada, o cara pula e dá um tiro Caramba, meu Escolheu pessoas erradas, né? A pessoa chorona, não pode Eu não sei quem é mais nuvem, a baby ou a baby fake Tadinho, ele é uma bonitinha, é criança Quer dizer, a foto do fake Do fake Você vai do santo, ele joga mais que eu Isso é recalque, tá? Ele fez um perfil... I, baby ele Ah mano, esse é o Snipe que não tenta rachar, mano Bomba plantada vai pra cima Esse é o Snipe que não tenta rachar Tá errado, velho E aí, a plantada vai tá assim Mas é que... Você é você, né? Ai não, 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 não Ah tá, rouba ele Ah rojadão Jogar de auge pra peitar Ah, foi esse Kronos aí mesmo que cagou em mim Já morreu já? Eita, pô, tem dois comigo É fundo, Luca É um gordão E aí, você tá comendo miojo? Não, olha a bala que eu errei, velho Meu Deus Eu tava gravando, tá na tua tela Aí em cima, aí em cima Nas suas costas Meu Deus, Senhor Nossa, meu Deus do céu Foi péssir Um Jesus amado Só comigo Não, eu não vou cagar com esse freg não Não vou mesmo Ah, embaixo dele Embaixo Nossa, sempre começo dando uma sorte, velho Nossa É incrível Calma, fio O cara é que é que é Tá, top e freg Só rápido Ah, não Ah, o Kronos não caga nunca E chega hoje Ele vem cagar É ruim Nossa, eu morri pra pistola Ah, nas costas Nossa Depois dessa aqui eu vou dormir Eu acho que eu vou gravar mais uma Tá cheio de gente esperando Depois eu tenho que acordar e cuidar Eu tenho só que acordar Tem que acordar e dormir Tá isso E aí Pera Vamos gravar de novo Porque você tá aqui Nossa Eu vou colocar no título da sala Arroba camp com uma índia Oh, meu Deus Oh, sabia, sabia, sabia O que? Sabia Tá passando Todo mundo falando Não tá entendendo mais nada É, tá, trágico Você não tá na sala ainda, né? Não, não Tô só esperando Peraí Nossa Pés, 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 pés Ah, meu Deus Eita, porra O Lucas, lembra do Itachi? É o Mark Aquele estrelinho que tava jogando com a gente Fundo lá da casinha lá Pode sair ele agora Eu vi, mas ele sumiu Lucas Não, Lucas Ah, mano Caga em mim, não Eu sabia que ele ia cagar em mim Ah, mano Olha esse Leo Vai pra merda Caralho Tu não Eu te dei dois kick pra te matar Ah, mano Eu sabia que eu devia ter saído dali Nossa Trezentos e Meu Deus Eita, porra No lado, fi No lado, fi No lado Meu Deus Sério mesmo Que o cara não viu Sério mesmo Sério Meu Deus É sério mesmo Tati do céu Se não adicionar o cara no Facebook O cara vai ter um treco Tá vendo? É, mas tem que esperar Acabar aqui Eu tô de ser logo agora A gente vai gravar de novo Tem que gravar com a Índia Gagando pra quê? Com a Thais Com a Thais Tais A Thais Ah, eu tô cagando Tê ruim, não tem nem uma vaga mais, né? A sala tá cheia Tem sim Nossa, que dano parece nego ficar atrás só esperando eu sair tudo bem atrás olha o lucas passando a lambida qual que era o servidor mesmo? é me 3 né me 3 nossa, nossa um pedro morre nossa o lucas ta de marcação né meu deus meu deus só ele me mata ok, vamos sair o saborado que fase vocês que sala vocês ta? como é que é? meia 3, sala 4? saborado? que é isso? por que? caralho, por favor tem o que falar ai o que você quis dizer com isso? melhor se explicar caralho nossa errei, errei, vou morrer, vou morrer, vou morrer morre logo então sai sai tati ai meu deus sali o muto achei o muto achei tu vai morrer oi tati oi tati oi oi tati oi 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 Ai ele casa mata, cheira de cheira de cheira de cheira Saborosa Que coisa é tarde Que liga Você tá confundindo ela Com sorvete Mas mata tio Sério mesmo que não mataram o cara Ah cês tão de zoa né Comigo Sala 4 não abre Sala 4 não abre Eu não vou atrás Isso é coisa de negro O cara fica esperando Esperando a sala terminar Pra poder me lascar e entrar no meu lugar Pronto Pode entrar em feijar Falou